Fala pessoal, beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e faz muito tempo que eu trago o vídeo aqui, né? E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou provar pra vocês o critério de divisibilidade por 3. Como assim? O critério de divisibilidade por 3, o que que é na verdade, né? Eu esqueci aqui um negócio, eu vou colocar 39. E assim, eu vejo vários vídeos, eu vejo vários vídeos, vários, 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 resolvendo questões e resolvendo pra alguns casos a divisibilidade por 3. Divisibilidade por 3 é você analisar, sem ter que dividir o número, se ele é divisível por 3 ou não. Então, é o seguinte, eu peguei aqui dois exemplos, dois exemplos de números, e a gente vai fazer duas coisinhas com eles. Primeiro, pra verificar se eles são múltiplos de 3, em tese, assim, em síntese, o que que você vai fazer? Você vai somar os algaísmos. Então, me responde, esse cara daqui é o múltiplo de 3? Se você somar esses algaísmos e der um múltiplo de 3, ele é. Se não der um múltiplo, não, precisa ser 3, precisa ser um múltiplo de 3. Tipo, 3, 6, 9, entendeu? E assim por diante. Então, 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Aí, soma com 5, 14. Muita gente tá falando que eu falo muito rápido, então, a soma desses caras, se quiser, dá um slow no vídeo aí, que fica top. A soma desses caras é 14, certo? A soma desses caras é 14. 39. O 39, se você somar, quanto que fica? Fica 3 mais 9, que é 12. Agora, eu te pergunto, qual desses números é múltiplo de 3? Os dois? Não. Só esse daqui. Por quê? Porque ele tem 12. 12 é múltiplo de 3. E quanto que você faz pra verificar se ele é múltiplo de 3 também? Soma eles dois, soma esses dois múltiplos aqui. Fica 1 mais 2, que é 3. Aqui, soma 1 com 4, fica 5. E também não é múltiplo de 3. Você não precisa ter se transformado nesses dois. Aqui você já observa, entendeu? Que ele é múltiplo de 3. Tudo bem, aqui também, mas é o caso que pode ser número gigante, se soma os algarismos e boa. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar no vídeo de hoje por que isso acontece. Mas antes, eu vou falar com vocês um pouco. Vou explicar um pouquinho aqui pra vocês. Eu fui pegar o apagador, mas dá pra fazer com o dedo. Eu vou mostrar aqui pra vocês a decomposição de números em casas decimais. O que vai acontecer aqui, por exemplo? Não, vamos pegar o 39 primeiro. 39 é mais interessante de pegar primeiro, porque ele é menor. Então, o 39, você concorda que é 30 mais 9? E eu decomponho isso fazendo o seguinte, essa daqui é a casa das dezenas. Dezenas. Isso daqui é a casa das unidades. Então, isso é 30 mais 9. Como é a casa das dezenas, é 3 vezes 10 mais 9. É exatamente assim que a gente decompõe o número. Agora, 2.435 é um pouquinho mais difícil, mas ainda dá pra acompanhar. O que vai acontecer aqui? 2.435, 2 mais 4, 6. Oh, 2 mais 4. Isso daqui, 2. Esse 2 aqui tá na casa dos milhares. Então, fica 2.000 mais o quê? Mais 400, porque tá na casa das centenas, mais 30, mais 5. E aí, somando tudo isso, dá 2.435. E aí, é o seguinte, isso daqui é 2 vezes 10 elevado a 4. Oh, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, desculpa. 2 vezes 10 elevado a 3, concorda comigo? Isso daqui é mais o quê? Mais o quê? Pensa aqui comigo. Não, pera aí. 2 vezes 10 elevado a 4 mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Acho que é, né? 2 vezes 10 elevado a 4. Não, é 2 vezes 10 elevado a 3. Desculpa, gente. Desculpa, eu tô mostrando aqui. 2 vezes 10 elevado a 2. 2 vezes 10 elevado a 2. Ou 4 vezes 10 elevado a 2. Olha eu mostrando aqui, de novo, ó. Não, caralho. Eu tô errando aqui essa desgraça, meu irmão. Olha, errei aqui, meu irmão. Desculpa, galera. Desculpa mesmo, meu irmão. Eu tô cagando aqui, parceiro. O bagulho tá louco. Isso daqui é 2 vezes 10 à terceira, mais 4 vezes 10 ao quadrado. Certo? 4 vezes 10 ao quadrado. Mais o quê? Mais 3 vezes 10 à primeira. Mais 5. É exatamente isso daqui. Essa é a forma fatorada em decomposição desse número aqui. Desculpa os errinhos, tá, gente? Desculpa mesmo. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai somar tudo isso e você vai perceber que dá aquilo. Agora, eu vou fazer um caso geral aqui. Por que eu introduzi isso pra vocês? Porque eu vou trazer um caso geral pra isso daqui. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu apagar esses dois carinhas aqui, ó. Vou apagar rapidamente, galera. Rapidão. Então, por exemplo, vamos só pegar mais um exemplo. 2, 3, 5. O 2, 3, 5 pode ser escrito da forma 2 vezes 10 ao quadrado, porque ele tá na casa das centenas, e 10 ao quadrado é 100, mais 3 vezes 10, a primeira, mais 5, porque ele tá na casa das unidades. Certo? Então, vamos apagar esse exemplo aqui e vamos generalizar essa porcaria toda. Porque eu quero provar. Quando eu quero provar alguma coisa, eu tenho que usar pra um caso geral. Pra isso, eu uso letras. Então, você pega um número X. Número qualquer X. Os algarismos desse número, algarismos. Então, tipo, se o X for 2, 1, 0, 3. 2, 1, 0, 3. Se o X for esse, esses são os algarismos. E por que a gente põe essa marrona em cima das letras? Pra não confundir com uma multiplicação. Falar que isso aqui são algarismos do número. E aí, a gente vai considerar que esse número tenha N algarismos. N algarismos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar o seguinte. Como que eu posso decompor esse número? A gente vai decompor da seguinte forma. Esse A aqui fica A vezes o quê? Vezes 10. Lembra? 10. Elevado a quanto? Elevado... Esse daqui tá na enésima unidade, certo? Por exemplo, tem a dezena, a centena. Esse daqui tá na enena. Então, tá na enésima. Tá na enésima coisa. Mas, mas a enésima é 10 elevado a N menos 1. Como assim? Vamos de novo lá. 135. 135. 135 é igual a 10 elevado a 2, mais 3, mais 3, vezes 10 elevado a 1, mais 5. Então, isso aqui é o seguinte, ó. 10 ao quadrado, 10 à primeira. Só que o expoente que tá aqui é 1 a menos do que a casa da esquerda pra direita. Da esquerda pra direita. No caso de vocês, é da direita pra esquerda. Então, no seu caso, da direita pra esquerda, né? Por isso que burra minha mente um pouco. Mas aqui é do 5 até o 1. Entendeu o que eu quis dizer? Do 5 até o 1. Então, tipo assim, eu pego o 10. Aqui, por exemplo, na segunda casa, é 10 elevado a 1. Porque é N menos 1, certo? Então, é o número da casa menos 1. Portanto, aqui é a casa N e fica 10 elevado a N menos 1. Mais B vezes 10 elevado a N menos 2. Vezes, mais C vezes 10 elevado a N menos 3. Mais, todas essas casinhas aqui. Mais 10 vezes Y, mais E. Que Z é das unidades, certo? Aqui é das unidades. Então, esse número pode ser escrito dessa forma. E pro X ser divisível por 3, o que acontece? Quando eu pego o X e divido por 3, o que precisa acontecer? Precisa que isso daqui dê algum carinho que tá aqui. Algum carinho aqui. Mas, principalmente, deixe o resto 0. Certo? Deixe o resto 0. Então, isso daqui, escrevendo de uma forma mais formal, de uma forma mais formal. Eu tenho que esse número aqui, o X, não fica louco, dá um free count. Fica até o fim do vídeo. Vamos lá, galera. Eu vou explicar, assim, facinho aqui pra vocês, rapidão, que não é um termo muito difícil. É a congruência de números. Por favor, fica até o fim do vídeo. Eu vou explicar detalhadamente e não usa nenhum conhecimento tão, tipo, muito avançado. Então, o X é congruente a 0, módulo 3. Calma, eu já vou explicar. Vamos lá. X é congruente a 0, módulo 3. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seguinte, o X, quando é dividido por 3, tem que deixar resto 0. Ou, o resto 0, o 0 sempre deixa o mesmo resto que 3, da divisão por 3 do que X. Então, o X tem que deixar o mesmo resto que 0. O resto de 0 por 3 também é 0, é sempre 0. Tem muito 0 aqui, deve estar confundido. Mas, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é o que a gente chama congruência de números. Não é tão fácil de entender. Se quiser, volta um pouco para ver a explicação melhor aqui. Mas, é basicamente o seguinte, o X dividido por 3 tem que deixar o mesmo resto que o 0 dividido por 3. Estou falando rápido, né? Desculpa. Mas, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o X, é esse cara daqui. Concorda comigo? É esse cara daqui. Mas, antes, o que a gente vai fazer? Vamos observar o seguinte. 10 dividido por 3. Quanto que isso dá? Isso fica 3 e resta 1. O resto é 1. Então, para essa atenção, o que eu vou fazer aqui? O 10 é congruente a 1 no módulo 3. Como assim? 10 dividido por 3 deixa resto 1. 1 dividido por 3 fica 0 aqui, 0 no carinha aqui, e deixa resto 1. Então, é sempre assim, ó. Sempre deixa resto 1. Então, o 1 deixa resto 1 e o 10 deixa resto 1. Por isso que eles são congruentes no módulo 3. Certo? Então, vamos anotar isso aqui de lado? Vamos anotar essas duas informações de lado. O X tem que ser congruente a 0. Então, eu quero mostrar para que ele seja divisível por 3, ele precisa ser congruente a 0 no módulo 3. Certo? Aqui, isso aqui também precisa acontecer. O 10 tem que ser congruente a 1. Mas, calma. Antes disso aqui, a gente vai dar uma modificada. Uma das propriedades disso aqui é que eu posso elevar dos dois lados. Certo? O módulo não muda. Continua e copia o módulo aqui, ó. O módulo 3. Eleva dos dois lados. Vamos elevar, sei lá, a um t, o número t. Isso aqui é congruente a 1 elevado a t. Só que 1 elevado a t, se você prestar atenção, como t é 1 inteiro, 1 elevado a t é sempre 1. Então, a gente pode tirar isso aqui. 10 elevado a t é congruente a 1, sempre. Então, qualquer potência de 10 dividido por 3 deixa resto 1. É isso que a gente sabe daqui. Então, vamos pegar o seguinte. Vamos pôr n menos 1 no lugar do t. Porque t pode ser qualquer cara. Pode ser n, pode ser m, pode ser qualquer carinha. Então, o que a gente vai fazer? 10 elevado a t é 10. Vamos pôr 10 elevado a n menos 1 aqui no lugar do t. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vamos, agora, uma das propriedades também que você pode usar é a multiplicação. Isso aqui continua sendo congruente a 1, né? Já que 1 elevado a qualquer número é 1. Agora, na multiplicação, eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar esse lado por A, que é um número qualquer A. E eu posso multiplicar por A desse lado, que fica só o A no módulo 3. Por que que fica só o A? Porque 1 vezes A dá A. E o que que fica aqui? A vezes 10 elevado a menos 1. Aí é menos 1. Fica... É só o A aqui que eu multipliquei. Então, eu posso multiplicar dos dois lados. É basicamente essa propriedade que a gente vai usar. Então, 10 elevado a t é congruente a 1 no módulo 3. Certo? Era essa a observação que eu queria que você pegasse aqui. Aí, apagando todo esse cálculo aqui, tá meio complicado, né? Mas, se você não estiver entendendo, não precisa ficar até o final. Mas é que, tipo assim, ou volta o vídeo pra ver, entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos pegar esse 10? Vamos aplicar aquilo que eu acabei de fazer, só que aqui em cima? Vou até pegar outra cor de caneta pra ficar melhor pra vocês. Vamos pegar o seguinte. 10 elevado a n menos 1. 10 elevado a n menos 1, vezes A, é congruente ao quê? É congruente ao seguinte. Lembra que isso daqui é congruente a A. Sempre. Sempre é congruente a A no módulo 3. Lembrem disso. Primeira coisa. Se eu pegar n menos 2 e multiplicar por B, o que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa. 10 elevado a n menos 2, vezes B, é sempre congruente ao quê? Ao B. No módulo 3. E aí, eu posso ir pondo todos esses carinhas, até chegar no Y e no Z. Então, 3 pontinhos. Aqui é 3 pontinhos. Aqui é 3 pontinhos. E aí, a gente vai chegar que 10 vezes Y, que eu sei o que tá aqui, é congruente a Y no quê? No módulo 3. Certo? No módulo 3. Aí, sabendo disso, a gente vai chegar que Z é congruente a Z no módulo 3. É sempre verdade, né? É meio óbvio dizer isso. Então, isso aqui é sempre verdade. Chegamos nisso. O que a gente vai fazer? A gente vai no fim agora, ó. Ó o que a gente vai fazer, ó. Módulo 3. A gente vai somar com essa bodega aqui. Você vai ver, ó. Eu vou somar esse com esse, esse com todos os caras dos três pontinhos, vamos somar esse com esse. Somando desse lado, você precisa somar desse lado também. Então, somando todo mundo, o que a gente vai achar? No módulo 3. No módulo 3. Presta atenção aqui, ó. No módulo 3, esse cara, esse cara todo, se a gente soma ele, percebe que ele é igual a esse? E esse é igual a esse? Então, se a gente soma tudo isso daqui, percebe que fica igual a esse cara daqui, que é igual a esse. Então, isso aqui fica no nosso xão anterior. O x é congruente ao quê? Pensa agora aqui, ó. Pensa agora aqui. Ele é congruente a A mais B mais C mais D mais E. Então, ele é congruente a A mais B mais três pontinhos mais Y mais E. Certo? Ele é congruente ao quê? A esses carinhas somados. Só que pensa comigo. O que são esses carinhas somados? É a soma dos algarismos. Certo? Se eu tenho, sei lá, 2, 3, 2, 3, 4. Esse número aqui. A soma deles daqui, se eu chamar A, B, C, D, a soma desses caras daqui é a soma dos algarismos do número. Então, o x é congruente à soma dos algarismos. Certo? Então, olha aqui, olha que legal, olha que legal. Vamos lá, ó. A soma dos algarismos x... Posso apagar? Permitam-me apagar isso daqui, já que o meu quadro é um pouquinho menor, né? É um pouco pequeno, né? Então, vamos escrever isso daqui, ó. Então, x é congruente à soma dos algarismos, no módulo 3. Certo? Escreveu aqui, basicamente, salga e soma dos algarismos. Isso daqui, o que a gente precisava saber? A gente precisava ter que x era congruente a zero. Ele deixa resto zero da divisão por 3. Então, a soma dos algarismos, se ela tem que ser congruente a x e x tem que ser congruente a zero, a soma dos algarismos tem que ser congruente a zero. Observa aqui, ó, juntando essas duas aqui, observa no que a gente vai chegar, ó. Observa aqui. Vamos até pegar uma outra cor aqui. Permita-me pegar essa outra cor. O que a gente vai fazer? A gente vai somar esses dois. Ó, somar esses dois. A gente vai perceber o seguinte. Se o x, ele tem que ser congruente a zero. Então, x dividir 3, né? Ele tem que ser divisível por 3. Tem que ser congruente a zero. No módulo 3, no módulo 3, eu posso inverter. Então, o zero tem que ser congruente a x. Portanto, o zero tem que ser congruente a x no módulo 3. Só que lembre o seguinte, que o x é sempre, não precisa ser, ele é sempre congruente à soma dos algarismos no módulo 3. Tá vendo? Soma dos algarismos, módulo 3, aqui. Então, o que a gente vai aplicar aqui? Que a soma dos algarismos é congruente a zero. Por quê? Se esse daqui é esse, esse daqui é esse. Esse daqui é por propriedade computativa, dá aquele aí também. Então, chegando nisso, o que a gente vai poder concluir? Portanto, três pontinhos, portanto, a soma dos algarismos é congruente a zero no módulo 3. Quer dizer o que é isso, gente? Quer dizer que o zero dividido por 3 dá, deixa resto, zero. Quer dizer que, para um número x qualquer ser divisível por 3, a soma dos algarismos, soma dos algarismos, tem que ser divisível por 3. O que é que diz isso daqui? Diz que a soma dos algarismos dividida por 3, o que é que resulta nisso daqui? Resulta em resto zero, certo? Porque zero dividido por 3 dá zero. Então, isso daqui quer dizer o quê? Que a soma é divisível por 3. Então, a gente mostrou aqui, para um número qualquer x ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se você assistiu, né? Tamo junto, um beijo, me segue lá no Instagram, arroba, exatizando o underline. Lá, eu posto várias coisinhas para você ver, que pode te ajudar na UBMEP, pode te ajudar na UBM, várias coisinhas de Olimpíadas que podem te ajudar, eu posto com a comemoração do dia da matemática. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto, se quiser bater um print, tá aí, ó. Até a próxima e... Ah, deixa o like e se inscreve aí. Ó, beijinho no like, ó, que bosta, hein? Era isso? Tchau, gente, falou.